Fala pessoal, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no BitRecap, seu vídeo semanal de análise do Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Bom, vamos lá dar uma passada rápida aqui no que aconteceu na semana no Bit. Uma semana de indefinição, mercado lateral, semana com volume financeiro praticamente igual ao da semana passada, essa semana 23,44 bi negociados, frente 23,56 bi de volume financeiro na semana anterior. Semana mais calma essa, esperado que o volume financeiro dessas últimas duas semanas aqui fossem volumes mais acentuados, porque a gente teve aqui a superação das máximas, de novo essa superação aconteceu somente aqui no nosso contrato, e a gente teve esse outro movimento aqui de gap bastante significativo na abertura, essa outra semana que reverteu aqui completamente o gap, uma sombra inferior. Então a gente teve bastante movimento nas últimas duas semanas. Essa semana agora é que fecha como uma semana mais tranquila, uma semana mais calma, ainda dentro da lateralização do Bit. Não vejo tendência, o mercado não consegue desenvolver abaixo de mínimas anteriores, tanto essa mínima aqui como a outra. A região das máximas, o mercado falha de dar uma continuidade, então marca uma máxima mais alta aqui na região do quase 400, vamos ver aqui qual foi o valor exato, máxima 400 e 1,280. Então o mercado segue ainda na lateralidade, quando a gente olha a composição de perna aqui no gráfico semanal, a gente ainda vê uma composição típica de mercado lateral, ou seja, barras boas sem continuidade, barras de indefinição na maioria do tempo, quando a gente olha aqui para trás, barras sobrepostas, a média está praticamente horizontal, e o mercado trabalha dos dois lados da média, para cima e para baixo, então a gente tem uma condição de movimento aqui de lateralidade no gráfico semanal. Descendo para o gráfico diário, a gente vê que o diário dentro desse gráfico semanal produziu o movimento aqui na abertura, com uma diferença bastante grande aqui no gap, entre fechamento e abertura, e trouxe o movimento corretivo desse movimento anterior lá para a casa de 50% de correção. Então aqui a gente já tem dentro da lateralidade do gráfico semanal uma tendência de baixa no gráfico diário, só que é uma tendência bem prejudicada, porque tivemos a perna de impulsão, teste acima de máximas, então começa a perna de correção. Aqui a gente teve o candle 186 revertendo, o candle 185 testando abaixo dessa região aqui da mínima do candle 185, então a gente tem uma perna vendedora, uma outra perna compradora, e aqui a gente tem algumas outras pernas acontecendo. O dia aqui de sexta-feira não ganha a máxima anterior, vendedor, vamos ver aqui, máxima 329, redondo, e aqui a gente tem uma máxima no 328,820, então a gente tem já uma beliscada acima de máximas anteriores, aqui sim, portanto isso aqui já é o início de uma perna compradora. Movimento bem fraco, quando a gente olha para a constituição desse movimento como uma tendência de baixa, pensando em uma continuidade desse movimento vendedor, a composição de perna não remete ao mercado de tendência, remete ao mercado lateral, assim como é a composição de perna do gráfico semanal que a gente acabou de ver. Barras boas aqui não tem continuidade, barras de indefinição na maioria do tempo, o mercado não traz sequências de barras boas para o mesmo lado da impulsão anterior, e a gente está aqui próximo da região das mínimas desse mercado lateral do tempo gráfico maior. Uma outra coisa importante é que, nesse tipo de tendência, que eu chamo de tendência de canais complexos, normalmente a zona aqui da região do final, da última impulsão, tende a ser usada como uma zona de realização de lucro por quem está posicionado na tendência, para quem consegue fazer vendas na região da correção. Ou seja, essa região das mínimas aqui, não só é mínima do mercado lateral do tempo gráfico maior, no caso do semanal, como também é uma zona de exaustão da tendência de baixa, que, de novo, é uma tendência já com uma cara bastante prejudicada. Essa zona é a zona de exaustão dessa tendência de baixa do gráfico diário. Então, não tenho grandes perspectivas para a tendência no BIT por enquanto. Vejo o BIT ainda bastante preso dentro dessa região aqui de negócios do gráfico maior, entre a região do 400 e o 298, 300, 286, essa região aqui. Até que o mercado não ganhe essa região da máxima ou perca essa região da mínima, eu acho que a gente tende a ver bastante enrolação, tende a ver bastante movimento lateral acontecendo, até porque, mesmo depois dessa pancada vendedora aqui, ainda assim o mercado simplesmente está tranquilo. Essa semana foi uma semana bastante parada para o BIT. Então, não vejo grandes movimentos sendo desenvolvidos. Aqui nos 60 minutos também, a gente já tem, o 60 já tomou uma tendência de alta para puxar a correção do gráfico diário, já lateralizou, já rompeu essa lateralidade para baixo aqui no penúltimo pregão. Aproximando aqui, olhando o pregão de quinta-feira, a gente teve esse rompimento para baixo aqui nos 60 minutos, saindo dessa lateralização anterior aqui. Rompimento até bonito esse aqui, mas que já foi revertido completamente no último pregão. O mercado abriu aqui com um gap de alta, tentou uma retomada, e aí viola a correção aqui até mesmo de 50% aqui, desse movimento inteiro, que seria já uma correção, no melhor dos casos, uma correção complexa, que nem é um tipo de tendência tão forte, assim como a gente acabou de falar sobre o gráfico diário. Mas aí o mercado faz esse movimento comprador, volta para testar esse topo anterior, eu consideraria já nos 60 minutos uma nova lateralidade aqui no bit, com essa região das máximas aqui, que é a máxima dessa última impulsão vendedora, e a região da mínima aqui, da barra 9 do dia de quinta-feira. Então vejo o bit preso aqui nos 60 minutos em uma lateralização, o que faz sentido, a gente passar mais tempo lateral nos tempos gráficos menores, dado que no tempo maior a gente tem um comportamento de perna que é típico de mercado lateral. Não teríamos esse comportamento de perna no gráfico diário se os 60 minutos passasse a maioria do seu tempo em uma condição de tendência. Então vejo uma condição lateral na maioria do tempo aqui nos 60 minutos também. Essa região aqui segue sendo uma região importante, junto com as máximas do dia de sexta-feira agora, junto com essa região de mínimas aqui de quinta-feira, da barra 9 dos 60 minutos. Em termos de evolução financeira, como a gente já viu, uma semana bastante parecida com a semana anterior, não tivemos grandes evoluções, uma semana que praticamente a gente tem o mesmo volume financeiro, só que de novo, quando a gente olha para trás aqui nas semanas anteriores, nos meses anteriores, tivemos uma boa evolução. Barra 32, se a gente voltar aqui para a barra 22, voltar a 10 barras aqui no gráfico semanal, a gente tinha 7 bi de volume financeiro, frente a 23, agora que a gente está tendo quase 23,5 nessa semana. Então o BIT segue evoluindo, segue se tornando um ativo mais interessante a cada semana que passa para a gente fazer as nossas operações. Claro, ainda tem que ter bastante cuidado com relação à liquidez, não é um BOOK que absorva ordens muito grandes por enquanto, mas, de novo, quando a gente olha para a composição do BOOK, já é normal a gente encontrar níveis de preço com mais de 10, 12, 15 contratos. Aqui já são 18 e 21, então a gente já tem uma liquidez mais reduzida, mas a gente já entende que há um preenchimento de pelo menos um lote por nível de preço e ao longo do pregão, nos momentos mais líquidos, é bastante comum a gente ver que esses níveis de preço são preenchidos com mais contratos e o mais importante, o spread, a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, se reduz bastante ao longo do pregão um dos períodos mais líquidos, principalmente a parte da manhã ou começo da tarde. Aqui a gente já está no final do pregão, então, eventualmente, a gente vai ter spreads maiores mesmo, faz parte, porque a liquidez se reduz, o mercado vai gradualmente parando de operar esse mercado aqui à medida que o pregão vai fechando. Mas, de novo, ao longo do dia, a gente encontra sim boa liquidez já para a gente fazer algumas operações com cautela por conta do spread, claro, e principalmente por conta também da quantidade de lotes no book de oferta. Se a gente bater uma ordem mais pesada, o preço vai arrastar alguns ticks e isso tem que ser levado em conta na hora da operação, mas gradualmente a gente vê a evolução do bit nesse sentido. Beleza? É isso. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, valeu e tchau, tchau.